Bem-vindos. Estamos de volta à vossa companhia para mais um episódio deste nosso programa O Tempo é Agora, aqui na DMTV, a Diário Domingo TV. Hoje temos connosco o Sr. Dom Nuno Almeida, nomeado agora para Bispo da Diocese de Bragança Miranda. Vamos falar com ele sobre este tempo em que esteve connosco como Bispo Auxiliar na nossa Arquidiocese. O tempo é agora. Sr. Dom Nuno, muito obrigado, bem-vindo e obrigado pela disponibilidade em estar aqui connosco neste programa. Como foi viver estes sete anos aqui na nossa Diocese? Antes de mais, eu quero agradecer o convite ao Padre Marcelino e também a esta Casa do Diário Domingo pela possibilidade de encontro e de conversa e também por poder, assim, dizer um grande obrigado. À maneira da Beira Alta, de onde venho, um grande bem-ágio a todas as pessoas e instituições que encontrei, que me acolheram desde o início também nesta bela e fecunda Arquidiocese de Braga, onde ao longo destes sete anos procurei servir com alegria, também com empenho, porque de facto é uma diocese muito vasta e com um ritmo pastoral, felizmente, também muito desafiante. Eu estou há sete anos, portanto, já ultrapasso até um bocadinho. A vida de um Bispo Auxiliar, ao estilo daquilo que o Sr. Dom Jorge também nos deixou, dos diversos Bispos Auxiliares que passaram também ao longo dos anos aqui por Braga, está marcada sobretudo pela proximidade, por uma experiência de proximidade, através das visitas pastorais. É sobretudo essa a nossa missão e, de facto, é a parte melhor do nosso Ministério. Também é mais exigente, até às vezes fisicamente, porque é necessário calcurrear, digamos, também muitas distâncias. E é um ritmo contínuo. Isto aqui na Diocese de Braga, as visitas sucedem-se umas às outras. Precisamente. Terminamos o mau domingo e, muitas vezes, na segunda-feira, estamos numa outra paróquia, com outro parque, com outra realidade. E tem sido, de facto, este ritmo alterado pela pandemia, pelas circunstâncias que conhecemos, mas, assim que foi possível, foram logo retomadas as usitas. E, para mim, foi uma possibilidade também de conhecer. Quando cheguei a Braga, eram estradas e edifícios. Eu julgo que agora, ao partir para Bragança, é muito mais. Braga, para mim, são pessoas, rostos, corações, realidades, instituições, de uma variedade e também de um valor extraordinário. É claro que, depois, tudo o resto que nós fazemos como vice-ausiliares tem um pouco a ver com aquilo que vamos também descobrindo, conhecendo, mesmo nas reuniões dos conselhos, nos grupos de trabalho. É a realidade, depois, concreta que procuramos também levar e, depois, discernir pastoralmente do nosso contributo para que, depois, o Sr. Arcebispo possa, também, tomar aquelas decisões que o Espírito pede para a hora atual em que estamos a viver. Portanto, foi uma experiência muito fecunda que, de maneira nenhuma, posso esquecer. levarei, não é, naturalmente, porque fica a fazer parte da nossa vida e levo, sobretudo, este sentido de muita gratidão pela experiência positiva e vela que fiz. O que é que o surpreendeu quando chegou, nos princípios, a esta arquidiocese? Sim, lembrando, voltando ali há sete anos atrás, o que é que o surpreendeu mais? De várias coisas que, porventura, não conhecia, mas o que é que lhe parece que pode destacar neste momento? Houve um impacto muito grande, a vivência religiosa muito intensa, muito intensa, porque eu vim no início da quaresma e, sobretudo, ainda me recordo da primeira procissão do Sr. dos Passos, porque foi uma visita pastoral de manhã e depois fui à tarde a uma paróquia aqui próxima de Braga ao Sr. dos Passos. Eu não o ia, de maneira nenhuma, preparado para o impacto que tive ali naquele momento, o número de pessoas que se empenharam a preparar e a encenar, não é? E depois a multidão que estava a participar durante uma tarde, não é? Portanto, de facto, eu vinha de um ambiente um bocadinho diferente, onde, naturalmente, há vida religiosa e há festas, há também momentos comunitários muito fortes, mas não é comparável, de maneira nenhuma, a este tesouro que Braga tem, que continua a oferecer, em muitos momentos do ano litúrgico, em que, posso estar, se calhar, a exagerar um bocadinho, mas em que a vida religiosa se interlaça já com a própria cultura, não é? Portanto, e quando assim é, as coisas são vividas com muita intensidade, com muita participação, também com... são momentos de evangelização que não deixam ninguém de frente. Quais foram os principais desafios que teve de enfrentar durante este tempo? Bom, eu tive ao longo desta... pessoalmente, tive mesmo que enfrentar uma situação de saúde um bocadinho delicada, que nunca tinha experimentado na vida sacerdotal, também como parco, a não ser aquelas constipações e coisas muito ligeiras, mas tive, há quatro anos e meio, portanto, também uma cirurgia, que foi um momento especial, de também me sentir, de facto, nas mãos da senhora do Sameiro e abraçado ao bom Jesus, porque assim que cheguei ao quarto do hospital, olhando para a direita, tinha precisamente a senhora do Sameiro, e o bom Jesus, e depois da esquerda entravam os médicos, as enfermeiras. Isto é um promenor, mas para mim não foi promenor, foi um sentir-me, de facto, não precisava de mais nada, da confiança e da fé, e do sentir-me sempre também no regaço de Maria, e depois confiando, naturalmente, no médico, e fazendo e cumprindo aquilo que o médico dizia. E, portanto, foi uma experiência muito forte, que felizmente também correu bem, e foi, digamos, uma etapa vencida, precisamente a partir também deste confiar-me e, ao mesmo tempo, também de não adiar nada daquilo que não se devia adiar. Claro que depois há muitas... Eu vinha de um ambiente de vida paroquial que tem um ritmo muito próprio, que é, no fundo, fazermos caminho com as famílias e com as pessoas no dia-a-dia. E depois esta passagem, para não ficar numa paróquia, mas andar de paróquia em paróquia, eu no início confesso que não foi fácil, até que também, certamente, com a graça que Deus nos vai concedendo, e eu percebi que, no fundo, o importante depois era, com cada parco, ao prepararmos a visita pastoral, aquele primeiro encontro com o parco seria a chave para o resto. No sentido, eu não conhecia, naturalmente, a maior parte dos sacerdotes aqui da Diocese, de criar ali, antes de não nos preocuparmos, em primeiro lugar, nem com o programa, nem com o que fazer, mas com a amizade, com o conhecermos, com o partilharmos. E esta amizade, depois, criava as condições para não ser o bispo, o centro da visita pastoral, nem o parco, nem as coisas que se tinham que fazer, mas, de facto, o próprio Cristo vivo, o ressuscitado, que, estando connosco, indo connosco, tudo toca e tudo transforma, e nada depois era inútil daquilo que se fazia. O que é que gostava mais de fazer nas visitas pastorais, aqui no ambiente da nossa Arquidiocese? O que é que mais gostou de fazer nessas passagens pelas diversas comunidades? Foi, sem dúvida nenhuma, o mergulhar, não só na realidade pastoral e eclesial, e aí, desde o início, aliás, o Sr. D. Jorge e o Sr. D. Francisco, de vez em quando, até brincavam comigo no início, porque eu vim no ano da fé contemplada, e eu chegava à casa, muitas vezes dizia, a visita pastoral, para mim, foi uma experiência de contemplação. Isto era sincero, isto é de contemplação, daquilo que Deus faz, não há magia, não é? Na vida pastoral não há coisas mágicas, não há faz, através do parco, através de tantas pessoas que, nesta Diocese, são um exército, não há pessoas que voluntariamente, que perseverantemente, levam por diante a liturgia, a catequese, a caridade, o pastoral dos jovens, o pastoral familiar. E, portanto, para mim, isto teve um impacto muito grande, porque eu contemplava diariamente, no fundo, algo de maravilhoso, que continua a ser assim, e partilhava isto quando chegava à casa, e era a experiência também que fazia o D. Francisco e o Sr. D. Jorge. Mas depois também, isto foi para mim também, digamos, algo de novo, a preocupação de alargarmos um bocadinho, o mais possível, também o círculo, isto é, de oferecermos a visita, não em ponto, propondo, também há realidades importantes de uma paróquia, começar pelas escolas, e também pelas instituições onde há crianças e jovens, mas também, normalmente, havia sempre uma visita às autoridades autárquicas, e também ao mundo empresarial, sobretudo a Guimarães e a FAF, visitei dezenas de empresas, algumas com muitas dimensões, e outras numa garagem, com as dificuldades que viviam. Tudo isto faz compreender, de facto, aquilo que somos como igreja, isto é, estamos, sentimos, de facto, filhos amados de Deus, e a partir daí, realmente irmãos, e formamos uma comunidade peregrina, um povo peregrino, mas não de qualquer maneira, peregrinamos como filhos e como irmãos. Mas, aquilo que o Papa Francisco diz da Igreja de Saída, significa que oferecemos depois, quem está à nossa volta, também como cidadãos, atentos ao que acontece, oferecemos este testemunho. E, se calhar, o nosso mundo, nas circunstâncias que vive neste momento, precisa, como nunca, deste testemunho, de comunidades, que são, de facto, que vivem este amor, e que estão ligadas também à origem do amor que vem de Deus. Vamos ao passado ainda mais longínquo. Fala-nos um pouco da sua história de vida, como chegou até aqui a Bispo Auxiliar de Braga, já fez várias referências ao tempo em que foi parco, sente-se saudades de ter sido parco? Aí sim, seria, faria aqui um pecado, não é, de mentir, muitas vezes, sobretudo depois também neste contacto, nas realidades que vamos encontrando na vida das paróquias, era impossível não recuar também para a minha vida como parco, porque eu, dos 35 anos, portanto, a maior parte, 27 anos, foram vividos em diferentes paróquias, também em contextos um bocadinho diferentes. Eu comecei sempre, comecei a vida pastoral na periferia, no distrito de Aveiro e de Ocejo de Viseu, e em plena montanha, na Serra da Freita, em Arões, uma paróquia que permaneceu como o primeiro amor, digamos assim. Depois também estive seis anos como parco na cidade de Viseu, juntamente com o Dom Armando, que é Bispo dos Açores, estivemos seis anos insólidos, solidariamente, isto é, parco em duas paróquias da cidade, numa paróquia ainda a surgir, e, portanto, vem muitas vezes à memória e ao coração também a experiência, porque os relacionamentos que se criam na paróquia, a partir da palavra, a partir do Evangelho vivido, não são só humanos, também são profundamente humanos, e é uma amizade, de facto, que vai sempre crescendo, mas também são divinos, portanto, são laços que são mais fortes ainda do que os laços de sangue, por esta circunstância. E, portanto, é sempre muito difícil, e eu também fiz essa experiência, de chegar um momento em que nos despedimos, mas fica, de facto, essa memória, e, sobretudo, uma memória agradecida, e de nos sentirmos a mesma Igreja, não é? Porque, entretanto, claro, depois temos a ocasião, de uma maneira ou de outra, de manter, muitas vezes, a amizade, a presença, até quando é possível. Surge-me agora a pergunta, foi mais difícil dizer o sim ao Episcopado nessa altura ou agora com esta mudança para Bragança-Miranda? Qual foi o sim mais difícil? Foi mais difícil o sim da ordenação, sim, porque eu fui apanhado mesmo de surpresa. E iria mudar a sua vida completamente? Era uma mudança, portanto, fui apanhado de surpresa, e eu posso partilhar isto, mesmo estando, assim, num espaço público. E havia uma preocupação, um certo temor. Ou seja, aquele, aquele, o convite, não é? Que o Papa fez através do meu Bispo, o Dom Elídio, que já partilhou. Aí foi através do Bispo que recebeu o convite? Foi através do Bispo. Não foi na Nunciatura? Não. O Sr. Núncio contactou o Bispo de Viseu, o Dom Elídio, e, como eu era arcipreste de Fornos de Algodres, eu fui, na convicção, ou num encontro que ele marcou, na convicção de que era para marcar o crisma arciprestal. Foi uma surpresa total, portanto, levava à agenda para marcarmos o crisma. Claro que depois não foi nada disso. Serviu à agenda para outra coisa. Eu tive que lhe pedir dois dias ou um dia. E, desde o início, era esta necessidade que eu sentia de me colocar diante de Jesus Cristo, de tal maneira que o Dom Elídio disse, tens aqui a capela do passo, tens o Santíssimo Sacramento, podes ficar aqui o tempo que entenderes, e, quando entenderes, depois dirás a tua resposta. Porque, de facto, há aqui um convite, e depois há a liberdade, ninguém é obrigado a dizer sim. Mas, ao mesmo tempo, também colocarmos diante de Deus e sentir esta etapa e esta missão como um chamamento. E eu precisava de sentir isso, não sei como, não é? Mas não era através de um SMS que o próprio Jesus Cristo me mandava. Precisava desse discernimento naquele momento. Interiormente. E, quando chegou o momento, disse sim. E, até agora, sinto que era o próprio Jesus Cristo, através de pessoas concretas, mas que me convidavam para esta missão, que também não iria ser simplesmente algo com os meus talentos ou com a minha boa vontade ou com o voluntarismo, mas que trata-se de seguir, não é? E de continuar o mais possível a ser fiel ao Evangelho. E, agora, foi um bocadinho diferente, porque, pronto, é evidente que se ia falando nesta possibilidade, mesmo se... Os bispos auxiliares estão sempre sujeitos a uma chamada para uma diocese. Há essa possibilidade. Nós, de maneira nenhuma, poderíamos também não pôr essa hipótese. Por outro lado... E, também, pessoalmente, desculpe-me atrever-me, pessoalmente, também é um desafio que importa, não é? Como o bispo, poder também estar numa diocese. Portanto, é, sem dúvida, para além de uma responsabilidade acrescida, porque as decisões passam a ter, também, um pouco a última palavra do bispo diocesano, o que não acontece como bispo auxiliar. Por outro lado, eu também sentia que, vindo para Braga, depois eu encontrei-me com o Sr. Núncio. Depois de ter dito sim, através do D. Elidio, portanto, depois tive o encontro em Lisboa. E foi um encontro muito afável, até para ter a consciência de que eu vinha no fim do mandato do Sr. D. Jorge. Portanto, e isso era claro, eu viria correndo as coisas bem, e, portanto, estando ao serviço, iria fazer os últimos anos acompanhando o Sr. D. Jorge, estando disponível, até porque depois fiquei quatro anos sozinho, quando o D. Francisco Serra... Esta é uma das notas da nossa arquidiocese. Nós não temos, desde o saudoso D. Carlos, não temos bispos auxiliares em méritos. Todos os bispos auxiliares que vão passando por aqui, que o Sr. D. Jorge tem acompanhado, têm sido depois sempre nomeados para bispos de 16 anos. E, portanto, eu trazia... E nós que deveríamos, desculpe, e nós que deveríamos, ou poderíamos ter sempre três bispos, o arcebispo e dois bispos auxiliares, passámos vários anos em que temos apenas um bispo auxiliar. Isto cria alguma dificuldade, tendo em conta a intenção de haver proximidade daquilo que é a vida das paróquias e também mesmo uma proximidade com sacerdotes, o mais possível, pessoal. Portanto, se estiver só um auxiliar, é mais difícil. Mesmo os encontros mensais dos arcebispoestados torna-se muito mais difícil, passa a ser algo mais esporádico. Agora, claro que nós, estando ao serviço de uma arquidiocese tão vasta, ao mesmo tempo, depois estamos disponíveis se é necessário e tendo sempre a noção de que também se ficasse em Braga como bispo auxiliar até ao fim e se isso fosse necessário e também bom para a arquidiocese, ficaria feliz. Não estava à espera de uma chamada de anúncia. Acho que não entraria em depressão, nem coisa que o valha. Portanto, sim, sim. E como é que surgiu o convite? Porventura, até alguns diocesanos de Bragança e Miranda também vão acompanhar esta nossa conversa. Como é que surgiu o convite para a diocese de Bragança? Daquilo que nos poderá, naturalmente, partilhar connosco. Mas como é que surgiu esse convite? Portanto, havia já algum... Eu, de vez em quando, na rua, ia ouvindo algum rumor, algum boate, até algumas... Várias vezes, várias pessoas me abordaram que eu teria recusado, por isso é que estava a demorar muito. Estive no dia 25 de abril em Fátima no Encontro Nacional dos Diáconos Permanentes e, num intervalo, surgiu essa conversa de que, pronto, circularia... Era mesmo um boate porque nunca tinha acontecido nenhum convite. Portanto, foi com muita simplicidade que o senhor anúncio. Também não estava à espera porque foi um domingo à noite, depois de um dia visitas, e estava muito tranquilamente e dei conta que era o senhor anúncio que ligou, precisamente, a perguntar se eu estaria disponível e disposto. E, portanto, eu depois pedi-lhe que me deixasse ficar também, ao menos um dia, para poder também, sobretudo, rezar, fazer o mesmo, um bocadinho, aquilo que aconteceu na ordenação episcopal, poder também conversar com alguém experiente, espiritualmente, e depois dar a resposta. E, sem revelar nenhuma confidência, mas foi muito interessante porque o senhor anúncio é alguém muito afável e muito... e também com um bom humor à maneira italiana, porque, em hipótese, depois era... Já depois, no segundo telefonema, a possibilidade era do anúncio público que tem que ser combinado. Depois terá a Santa Sé a anunciar publicamente, mas convém perceber qual é a data. E, então, a primeira data que estava prevista era ser no dia de São Filipe Neri, que era o 26. depois foi antecipada por não demorarmos tanto. E o senhor anúncio, depois, eu espero que ele nos desanque, se eu dizer isto, porque ele depois dizia até que alha bem, isto é um Filipe Neri, porque era um santo muito simpático, que até tocava viola e tudo, portanto, a brincar também e a colocarmos assim. Acabámos por ter outra nomeação no dia... ou dupla nomeação no dia de São Filipe Neri. Foi antecipado para também agilizarmos a entrada e depois aconteceu esta boa notícia de São Filipe Neri ser o D. Roberto e o D. Joaquim Dionísio. Para a Diocese do Porto. Mas, para irmos ainda um bocadinho mais longe e encerrarmos aqui este capítulo do passado, fala-nos como surgiu a vocação, um pouco que possa partilhar connosco. Já percebemos que é oriundo da Diocese de Viseu, mas conta-nos um pouco desde a sua infância e a juventude para ficarmos a conhecer um pouco melhor quem é este Nuno Almeida que está aqui connosco. Portanto, eu nasci numa aldeia do Conselho de Sata, uma aldeia pequena chamada Pedrosas e tínhamos a nossa escola, a escola primária, mesmo lá na aldeia. Relembro-me da passagem de um missionário combuniano. Havia alguma assiduidade na passagem dos combunianos porque havia alguns missionários oriundos ali da nossa zona e lembro-me, estava na quarta classe, como antigamente se dizia, e a passagem deste missionário mexeu comigo e não só comigo. Fomos quatro que manifestámos ao professor a vontade também de ser missionários. Ele depois orientou-nos de alguma maneira para o seminário de Ocesano. Portanto, fomos quatro colegas, ainda muito pequenos, para o seminário. E, portanto, a vida foi... O seminário foi uma experiência muito... O seminário é menor, em Fornos de Algodas, muito positiva, mesmo se éramos muitos. Havia muitos seminaristas nessa altura? Muitos, eram 150, para Viseu era um número elevadíssimo. Isto foi mesmo ali... Nós vivemos o 25 de Abril de 1974 no seminário e estávamos na escola pública, que não era muito habitual, mas para poderem abrir o ciclo preparatório na Vila de Fornos, foi preciso que o seminário aderisse também e que os alunos frequentassem a escola pública. Nós estávamos na escola pública quando se deu a Revolução do 25 de Abril. E, nessa altura, foi como prefeito para ainda um ano para o seminário menor, precisamente, o padre Lídio, o Leandro, que depois veio a ser o nosso bispo e que me chamou para dizer sim. E ele marcou-nos muito, muitíssimo. Foi a primeira viola que entrou no seminário e foi a viola que ele levou, que nós depois estragámos logo, passado 15 dias, porque éramos tantos, mesmo em termos de vivência musical. Transformou um pouco a dinâmica. Se transformou. De tal maneira que nós, passado um ano, viemos para Viseu, ele veio também connosco o nosso ano e acompanhou-nos depois na passagem para o seminário de Viseu. E, nessa altura, isto foi decisivo. ele começou a convidar os seminaristas, se quisessem, ninguém era obrigado, para uns encontros muito simples, encontros que eram chamados encontros de palavra de vida. No fundo, era termos uma frase do Evangelho que ele nos explicava, que nós procurávamos for em prática e que depois contávamos também uns aos outros, digamos, os frutos, um pouco como é que tínhamos procurado viver a palavra. Claro que no início eram coisas muito simples, eu recordo-me perfeitamente que, às vezes, meia hora é antes do encontro, eu não tinha feito nada, não tinha posto em prática nada, ia lá, inventava, ou ia ter com as irmãs para arrumar qualquer coisa, barrer alguma coisa, mas eu sentir que era algo importante. Sim, até isso era bom, não é? Era um desafio. Desafiável, isso mesmo. Como adolescente, estas coisas foram muito marcantes, até pela dificuldade que eu tinha, mesmo por timidez, isto é, contar a vida não era normal, era uma coisa um bocadinho fora do normal na vida do seminário. E eu, para me apresentar ainda hoje, e bragança na mensagem, na primeira mensagem, eu não sei apresentar de outra maneira, isto é, como alguém que se encantou desde a adolescência, de facto, pelo Evangelho, sentindo-o muito pecador e muito frágil também, mas este encanto nunca desapareceu. E, 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 sobretudo, o experimentar que a palavra de Deus, quando a lemos, quando a ouvimos, ou quando a pronunciamos, não é do passado, é agora aquela palavra que Cristo está a dizer naquele momento, e é viva, é uma espécie de fogo que, que depois, como que, dá rumo à vida e, e a minha vida, mesmo depois, como parco, não a compreendo sem este, isto é, ter como alicerce da vida pastoral e pessoal e depois tentarmos também que a vida familiar, o mais possível, possa ter este alicerce no Evangelho. Claro, depois, é preciso tudo o resto e uma comunidade e cada um de nós alimenta-se da Eucaristia, procuramos também crescer depois na caridade, mas, se não está no alicerce o Evangelho, aquilo que não tem no alicerce o Evangelho não é consistente, isto é, pode ser muito interessante, até ter muito impacto, mas não permanece. Portanto, isto marcou-me sempre ao longo dos anos e ainda hoje, ainda hoje, em cada mês, procuramos-se pôr em prática e, sobretudo, depois, haver a possibilidade de, em pequeno grupo, juntos, pormos em comum ou as dificuldades de viver essa palavra ou também aquilo que Deus vai fazer, mesmo a partir da nossa fragilidade. Falou na viola do padre Lídio, na altura, o senhor Dom Nuno também tem um gosto musical, como é que surgiu isso, como é que tem cultivado esse gosto como bispo, nestas novas circunstâncias de bispo auxiliar. Em alguns momentos, nós na pandemia tivemos também a felicidade, dentro do contexto que era a pandemia, também de usufruir desses dotes, como é que tem desenvolvido isso? portanto, surgiu, precisamente, no seminário, havia também todo um ambiente de aprendermos música, não só aquela música das aulas de música, mas depois, também, em conjunto. E, felizmente, no meu ano, havia um grupo, sobretudo o meu primo, o padre Zé Henrique, com muito talento, e, de alguma maneira, isto contagiava e servia de aprendizagem. E, portanto, depois, também, o seminário, nessa altura, começou, e continua a ser assim, a ter uma presença regular, junto das escolas, junto das paróquias, e, portanto, aí, nós, desde o início, formámos, assim que começámos a aprender os primeiros acordes, formámos logo um grupo musical, que era muito útil para... Nesses encontros, para as animações. Além disso, no seminário maior, nós tínhamos um grande centro de catequese do bairro, que estava ali, à volta do seminário. E, portanto, o trabalho que se fez, também com as famílias, permitiu, mesmo, quando chegámos a fazer, mesmo gravações na altura das cassetes, que ainda estão aí a circular, com, precisamente, a parte instrumental que nós gravávamos, depois, com as crianças e os adolescentes que, depois, participavam neste projeto. Agora, eu, pessoalmente, gosto muito de música, não, não tenho formação de conservatório, portanto, são, são as coisas mais básicas, mas, mesmo no dia-a-dia, eu não levo a viola, raramente, só, excepcionalmente, posso levar a viola para os encontros de catequese que temos nas visitas, que estamos a ter agora ainda, porque ainda faltam três visitas para concluir aqui em Braga. mas acontece muitas vezes, chegar a uma escola, ainda aconteceu há 15 dias ou há um mês, e está lá uma viola ao lado da cadeira, da mesa. E a vontade de pegar nela? Porque as pessoas, estava lá com a intenção, pois, de provocar já, já para provocar. Hoje tudo circula, através das redes sociais, e, portanto, as pessoas já tinham lá a viola. Eu nunca, aí nunca me neguei, não digo não, pelo contrário, fico contente, e é uma maneira também de, mesmo com as crianças mais pequeninas, uma espécie de quebra-gelo imediato, e a partir daí, muita coisa depois se pode... E pode ser até o meio de atenção, não é? Precisamente. Criar a relação, criar a amizade e a abertura para depois o diálogo ser fecundo. Agora falemos de uma outra música, porque estamos próximos do final também deste episódio. Que sonhos leva consigo para a diocese de Bragança, Mirando? Pois, eu agora ando por aqui ainda, porque ainda tenho a agenda que não foi possível mudar, portanto, ainda estão três visitas pastorais junto a Barcelos, mesmo ali a Silva e a Vila Boa, ali aquelas paróquias. E, portanto, mas, inevitavelmente, começo a pensar, ainda este domingo nós fizemos a pé com o Senhor de Dom José e com o Dom Delfim e com todo o bom povo de Amares. Fizemos, percorremos vários quilómetros entre Santa Maria de Boro e a Senhora da Abadia, na paragração arcipestal e de conclusão também das visitas da Mares. E aquela hora e meia eu fui preparando e pensando e rezando e ao mesmo tempo a perceber-me que aquela experiência que estávamos ali a fazer era, de facto, aquilo que eu desejaria que acontecesse também em Bragança sentirmos um povo que peregrina, que peregrina ainda por cima ali e a imagem da Nossa Senhora como nossa mãe, peregrinamos como filhos e irmãos e ao mesmo tempo que publicamente também damos este testemunho de uma convivência a partir do amor verdadeiro. É claro que nós estamos em tempos sinodais e depois eu já fui uma manhã lá à Bragança para estar com as pessoas de casa simplesmente para também nos encontrarmos e nos sintonizarmos e portanto só o facto de ter ido à Bragança dá para perceber a vastidão que temos em relação ao território que é muito diferente de facto aqui do Minho e portanto conjugar eu levo este sonho de conjugarmos esta vastidão com a proximidade e hoje temos muitos meios que há uma década ou há duas décadas não tínhamos e que se calhar é possível também a partir do discernimento pastoral de olharmos para a realidade como ela é mas ao mesmo tempo que isto não nos sirva de cair na indiferença de cada um depois de ir por sua conta em risco. Para além disso a diocese de Bragança Miranda eu agora tenho procurado o mais possível aproveitar ainda este tempo para conversar com o senhor Dom José Cordeiro com o Dom Delfim pois porque tenho uma mais-valia dentro da própria casa aproveitar estes momentos porque quer um quer outro são oriundos da diocese só para dizer uma coisa concreta ontem acabei de ler um volumezinho com as normas e os estatutos e os regulamentos da diocese da diocese de Bragança Miranda e portanto e agora estou a pôr à frente a lápis o nome de quem é que está ao serviço uma espécie de trabalho de casa aquilo que pudermos partilhar nesta etapa julgo que será também útil para começarmos depois um caminho em conjunto nesta tentativa de facto isto parece um pouco paradoxal mas não é nós estamos depois em tempos sinodais mas ao mesmo tempo hoje nós sentimos que as pessoas nos pedem um acompanhamento pessoal e está certo porque cada um é irrepetível e o caminho para Deus há tantos caminhos para Deus quantas as pessoas que há no mundo como dizia o Papa Bento XVI quantos caminhos há para Deus quantas as pessoas que há no mundo portanto conciliar de facto este passar do eu ao nós e ali Bragança Miranda fizeram já um percurso em direção às unidades pastorais são quatro arcipestados que congregam que tornam muito mais possível um acompanhamento mais assíduo da parte do bispo por relação mesmo aos sacerdotes portanto passar do eu ao nós passar também depois este caminho para as unidades pastorais é passar do meu da minha paróquia ao nosso à nossa paróquia mas ao mesmo tempo não deixar ninguém para trás isto é também não não esquecermos a identidade de cada paróquia e estarmos disponíveis para o acompanhamento pessoal ou familiar na medida do possível fiz esta experiência também aqui em várias circunstâncias e procurava estar também disponível quando alguém precisava e pressinto que estes tempos que estamos a viver sinodais exigem esta atenção que não não seja uma espécie de cairmos numa pastoral de massa sim de caminharmos em conjunto mas ao mesmo tempo prestarmos atenção depois a cada um esse vai ser então o sonho que leva para pôr em prática e para ser acompanhado com os seus novos diocesanos voltámos quase ao início agradecendo-lhe não só o facto de ter estado aqui connosco neste episódio mas esta vida que partilhou connosco ao longo destes sete anos e alguns meses nesta nossa diocese e que naturalmente guardará no seu coração como disse e nós também guardaremos toda a experiência que recebemos da sua presença entre nós eu aqui agradeço peço também a oração do padre Marcelino e a oração de quem nos está a acompanhar vai ser no dia 25 de junho às 4 horas na catedral de Bragança a entrada se alguém gostar e puder também desde já agradeço a presença e a comunhão e um obrigado a todos muito obrigado uma vez mais e obrigado também a todos vós que nos acompanhais até ao próximo episódio se Deus quiser